bora de finaleira mano é capiva quarta e última rodada do pau perro da semana riquel debarão versus sol eu não lembro do que sol tá jogando tu lembra não lembro são os dois né dois dois caras também não lembro é verdade não tem como né você tá gripado parece que entra um negócio no cérebro assim você fica meio norteado sim parece que entrou os negócios do cérebro pelo nariz né velho é que era passar aí pelo nariz mas eles falam de volta eu sei o que é eu sofro muito disso e vamos lá mano bora lá riquel debarão e sou queremos uma play sensacional em velho mana travem o sol tá de boros da hora né velho é do do robô não né velho que tu falou o robôzão lá atrás não é velho a planície do robôzão mano tem que sair creio que sim ó o dark manos mas já estamos na partida eu fiquei com sete como assim dark quero ver o site do afim de contra barney barganho do judiceiro registrar a temperatura e é weather the storm é porque o joelha é desse que fala só em português o capítulo meu deck de amanhã é na inside a hidroblast hoje então amanhã a gente vai se ver a inside e é isso mesmo joelho o inside inside games velho daqui de brasília loja então as cartinhas ali tempo pode comprar lá velho ajuda para nós capítulo capiva é duas velhas do bingo já para o sol borozeira versus a finit né mano e a terceira baixa polícia lá para fechar o bingo é eu posso falar que eu vi um bingo aqui na minha cidade de repente se você não falar o endereço pode a descobrir onde tem um bingo aqui na minha cidade capiva eu descobri um aqui também eu descobri ontem o meu cassino bingo é uns desses aí que eu achei aqui velho só que tipo humano é um botequinho com bingo que eu achei aqui não é um nada chique não velho meio escondidinho é botequinho com bingo pô mano não teve bingo não capiu mas teve um cúdota aí agora tem bingo né 3v é bingo né não é isso a polícia vai bastar isso aí joelho vamos ver vamos ver amanhã velho ó como é que anda aquele anjo maluco lá mano qual não é um anjo da verdade não lembro ah o foguete acabou de me corrigir aqui eu acabei de levar uma chamada ao vivo o prêmio hoje galera não é em tics prêmio hoje em crédito da carteira galera vai demorar uma semaninha é só segundinha caiu o prêmio automáticos o carlos augusto vocês já estão procurando já estão procurando bem ou carlos eu não procuro bingo pô o bingo que me acha eu não fui atrás dele que apareceu não é ou capiva tava procurando um bingo aí eu não fiquei sabendo com o amigo meu ver na grana lá eu falei é sério mas como assim ela é tipo um cárcel eu falei caramba eu não mano aí eu descobri tava roletando aí eu vi lá velho bingo cartela x reais tá ligado me sentar cartelinha é mãe cartelinha é tanto mano aí eu olhei velho que pô é aí eu vi a tv tá ligado e aí tem o bingo e os negócios lá bonitinho eu falei e é um botequim tá ligado é o bingo online eu sei qual que é isso aí eu já vi esse daí também capiva é rei do bingo né é o binguinho pela televisão esse eu já vi já ele entra dois mil não para colocar tudo isso de velho e golpe e e cada um choque que não vem e como é que chama velho aquele bicho que assim com uma das 33 sai quando ele entra você volta e você vai do greve de volta é o como é que não é velho eu lembro dele ah mas ele tá ruim né velho e se eu quiser usar o nutron ah pode pô aí pode no tron pode e a poucas ideias das velho mano as velho pra cima velho tô falando mal do bingo elas tão bravas já exato a gente tá falando mal do bingo aí velho essa desculpa aí ô carlos que desculpa mano tu acha que eu o bingo você tá colocando olha só vai ficar vindo aqui paulo aí tchau aqui na mesma coisa nossa cara ele tem um CC aí no filho né o bingo tava lá na hora você tá com a minha minha internet pra mim e o faz o bacon não one para o carro aqui tá lá no e só um chão do outro com o outro com o outro com o outro com a minha um bingo totalmente conhecido com você caro eu tava com o outro com a minha o outro com o outro com o outro com a minha briga que a minha E apareceu só É, tava lá o bingo X, você acha que eu ia procurar o bingo assim? É doido, gente Bateu só com o Ronald Ucho, hein? Que não é Ronald Ucho Próximo Achei aqui, ó, Constante Friday Dois fly-by, será? Ah, nem quero, não tem fone Ah, tem sim Eita, que vai usar Que vai usar, vai usar Ah, moleque O Rick Aldebaran acabou de fazer uma barra Ganhando, não me reforça, ganhando 7 de vida, hein? Mano, como eu queria que tivesse na loja Que eu tenho que pegar uma cartinha ali, ó Não é, véi Tá que nem eu, véi Quando eu tenho crédito na loja Ficou muito bolado Quando não tem a carta que eu quero Outro com o Dota Ele já fez Land Drop, véi? Ele fez Land Drop, véi? É, ele fez o Land Depois castrou o Kudota Estranho, né, véi? Mas, mano Mano, o sol não tá nem aí, capiva O que passou, passou O que passou, passou de dano, né, véi? A véia morreu pra não... A véia morreu pra não... Ela morreu pra não dar... Pra não dar na cara que tava tendo o bingo Sim A véia morreu pra não denunciar, né? O bingo clandestino Ela falou, vou me sacrificar pelo nosso bingo Concordo Duas Kenku E eu que descobri que a ficha do Kenku tem voar, véi Outro dia Ainda bem que você não descobriu jogando, né, pai? Tomando ela É Me descobriu outro dia, véi Olhei e falei Não, que o bicho voa Eu falei Oi? Que o bicho voa? Como assim? Oi? Não, voa não, pô Como assim, pô? O bicho voa E ele voa, pô Tu põe três marcadores e o negócio voa Ele voa e não voa pouco ainda Voa bastante Aí eu falei Ah, então tá de boa, pô Ai, mas e aí, ô Capiva Indestrutível, vai pra lugar nenhum ou não vai? Vai Vai, né? O voa ainda tem a plataforma, é infalível Sim Cara, pode ser indestrutível, mas... Mas o voa engole ele Uhum Lugar nenhum, hein? Bate só o fly, ou bate todo mundo? Todo mundo, né? Heavy party, né, pai? Oito de vida? Sim O Rick tá pensando O Rick tá pensando Se a ponte ia pra lugar nenhum Ou se a ponte ia ser jogada na cara de alguém, né? Foi jogado Entendi E aí, errado não tá, né, velho? Ah, mas devia ter matado o bicho, né? Não, pô Aí agora ele bloqueia com o Kenku Pô, o outro é fly, cara E mata o fly, né, velho? Ah, e joga o Kenku, né? É, joga o Kenku no fly Tomou uma medos Putz Na vida, velho Não sai desse bonte, cara Ah, não, mano Por que ele fez esse bonte agora, mano? Sabe que o Rick Aldebaran vai estourar o Kenku no Glint Hawk, mano? Por que que não esperou resolver, tá ligado? Vai deixar o Rick Aldebaran um de vida, velho Dois de vida, na real Eu matava o mesmo Mano, dois de vida Nas minhas contas aqui, Capiva É muita vida, velho Nas tuas Bastante vida É o suficiente Esse bem que dois não é muita vida Um não é Dois e três meses Não, mas Dois não é o dobro de muita vida, pô? Não Não tá na conta Não É mais fácil de matar o cara com dois de vida Do que o cara com dois de vida, tá ligado? Boa Faz sentido Que sorte que não é uma barganha, né? É Disputa não é barganha, né? Barganha? Será que comprou? Aí bate sete E bate quatro E depois faz a barganha, né? Eita Mais um Eita Atrapalhou, hein? Vai ficar bom, hein? Ele até morrendo Não vi a barganha, ainda tá morrendo Tá Tá, né? Passa três goblins, né? Eita Esse samurai valorizou, hein, mano? Mas, mano Essa play do Rick Aldebaran É aquela play do desespero, né, Capivão? Mas tô agora, né? Ué, por quê, velho? Porque se o... Não, pô Se o Sol compra munitions Dá pra responder a munitions, não dá? Aham Ai, velho Estourou a claw O negócio tá feio, hein? É, mas ele ainda tá tringado, né? Ih Opa Eita O povo tá revoltado Passou por Osasco? Não gosto dessa play, não, velho Essa play de Osasco Eu não curto, não Tá ligado que eu fui em Osasco, né, Capivão? Tô sabendo Tô sabendo, tô sabendo Comi um hot dog lá De lá Era de flango? Era de flango Dizendo eles, né? Se era de pomba, eu não sei Show flango, show flango Vai levar um Vai no eu, né? Vai Meu Deus, aí Ué, velho Agora ele tem muita vida, cara Ixi Agora ganhou, né, Capivão? Agora ele não perde mais Mano, eu imagino o Sol Fez toda a play Aí ele vai lá Aí, Bolt, tá ligado? E o Rick morre Só pra deixar a gente puto da vida Que que não fez isso antes? Ô, o Carlos perguntou Vocês acham que vai sair alguma coisa do Burn? Ô, Carlos, não sei Mas, ó Não é do Burn Burn O deck Burn Entendeu, Carlos? É porque é uma carta que tá, tipo Muito no pau Pensar muito tempo Dando trabalho Trabalho Não sei Ah, mas eu acho que não cai não Você quer que caia, mano Capiva São cinco cartas, né, mano? Não cai não São cinco cartas Que tão dando trabalho aí pro Modern Desde que o Modern foi criado, né? Sai, hein? Já criaram errado, já É, por isso que Tipo, por isso que Baniram do Modern, né? E agora? O que faço eu na vida sem você? Você só me ensinou antes, querido Um de vida, capiva Tô falando com você aqui Um de vida é muita vida, cara Você não quer acreditar em mim Mano Pensa o Sol, velho Vai estourar a Clo agora Puto da vida Esse, mano, não Vai fazer outra coisa Eu também acho É, três, mas não tem como O Mag, velho Tá pagando aí, o Sol Ah Ele tinha usado essa carta já Lembra? Que eu tinha comentado Verdade É Mas por que que ele não dá na Munitions, mano? Uhum Não entendi agora Pô, Capiva Munitions que tá atrapalhando a vida dele Mano Ele faz Bolt Meu Deus, velho Caramba Capiva O Gil mandou, velho Que o Cachorro-Quente de Osasco É um Hot Dog de Battle Screech, velho Mano Ele falou Battle Screech ou falou jogo de guerra? Não, ele falou Battle Screech O Gil tá Nutella já Não é o Gil É outra pessoa que tá controlando esse domingo Uhum É, era Ô, Gil Era Cachorro-Quente de Guinchado de Guerra Guinchado, não é nem Gil É Guinchado Falou errado Falou errado, Gil Deviam ter banido O terror é muito forte Ô, Antônio Você viu o terror? Olha o Gil, Capiva Qual o terror? Tolerantel? Não sei nem quem é, cara Hoje eu não sei nem quem é também, Antônio Não passou nem na fila do povo Agora Se você perguntar pra mim Vi o Land Artefato hoje? Vi Você viu o... O Dota Burn? Vi Hã? Não acho não, mano Terror não é um pro pau Não, o terror não é, Antônio Não, mano Terror tá tão tranquilinho Sim Atrapalhando a vida de ninguém Uma paz tremenda Mano, a chance do terror entrar cedo No B É muito menor do que a do Burn ganhar, tá ligado? Rápido Aí, ó Olha quem tá aí, ó Ô, Bolt, na vida do Rick Uh, divina, Capiva Será que vem na dor, mano, essa drau aí? Acho que sim Ou ele já tava na mão mexendo com o nosso coração? Uh, não vou sem querer Eu vou bater em mim, não vou bater em mim Eu vou bater em mim Eu vou bater em mim Mentira, eu vou sem querer Já vou aí Isso vai ficar de cachorro Que machucou a sua E eu vou descobrir a história Eita, mano Será que já tava na mão E ele ficou atrapalhando o nosso coração? Ah, não tem condições, né, Capiva? Pô Ele não é desse Só é o cara da hora Dois vei? Pode, né? Pode? O vei e a vei Não, não tô falando Pode fazer isso com dois vei igual a nós? Pode não, né Pode, velho As veias tudo entupidas de comer hot dog de... De osado? De enxada de guerra De enxada de guerra Ai, mano Pode não, né, mano? Não, velho Pode não Pior que eu comi um dog desse aí E tô vivo, hein? Coração não é sem fraco Comi um dog desse, velho Disseram que era de salsicha Mas, mano De verdade, velho Brasil é muito massa, velho Porque a cultura e a culinária É muito diversificada, tá ligado? É porque é um país Mas, diga, não tem esse problema Sim Há vários países dentro aqui do Brasil Sim E, cara, de verdade, velho O cachorro-quente, tipo, daí É diferente daqui de Brasília Que é diferente da galera lá do Sul E é massa isso São Paulo mesmo São Paulo mesmo já tem os diferentes lá na terra do foguete Totalmente diferente do hot dog Sim É, velho Carmoída, velho Hot dog tem carmoída, cara Eita Ai, ai, ai Travessuras Travessuras Gangnans Doçuras ou travessuras, capiva? Deu ruim essas de gangnans aí, mano E aí, vai dar o dread? Com certeza, eu dar Pô, mano O cara podia Não dar o grinde Na Aquele bagulho Que dá três de dano, né, velho O capiva Falou mal do cachorro-quente O foguete já se pronunciou, velho Já? Já É porque o cachorro-quente Não, ele falou O cachorro-quente daqui é melhor O foguete não sabia nem quem ele era Quando ele ficava aqui em São Paulo Tá igual o cara que sumiu aí Por um dia fora Ah, não vou falar nada Vou ficar de boca O cara que deu uma sumida Não sei o que aconteceu com ele Ai, ai, velho Mano, velho Foi muito massa São Paulo, velho E a Galvanic no Glint Hawk Assim O que o Demorant tá Tá partindo pra uma play, tá ligado? Que é Anti Game Do Soul, né? É Não deixar o Soul jogar de forma alguma Exato Esse é o plano dele Agora ele vai dar o Daron de Channingans Duvida? O Daron de Channingans É, o Soul fez o Lando de Artefato Mano, agora é Channingans, né, velho Eu dou nele Sim É, velho Cara, eu não gosto da play, tá ligado? Do Glint Hawk sem valor, saca? Vertidinho, né? Ah, vai tirar o que? A Trabem? Se tirar, né, velho Não, eu acho que ele vai subir a lane Para o Daron de Channingans Podia, né? Era uma boa play Foi E aí ele tem o bloco Pro Bratacoy Direto pra ele Sim Só que assim, mano O Rick e o Demorant já tá Depois ele tem a agressão fly ainda, né, velho O Soul tem 6 na mão Mas ele só tem um lane Em jogo, né? Enquanto isso O Rick tem 3 na mão Mas olha a borde dele, né, velho Tá muito na frente aqui O Demorant 4 5, 6, 7 Eita Olha o Ronalducho vindo Não, o Ronalducho Outro Outro Ele é igual Ele é igual O Ronalducho Só que ruim E feio, Capiva Sabe? Ele é igual Mas é feio E... 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 Eita Essa play é muito ruim Já tive que fazer essa play Capiva E sei que essa play É É mega ruim, tá ligado Quando você Eu tava de fazer sabe quando? Contra os É É a play que eu fazia no Boros contra o Tron, tá ligado É tipo a play que você não pode Buscar valor, você busca agressividade Tá ligado E aí o Sol tá buscando agressividade Contra O Affinity, né Pois é A play, né Se ele não fizer aquele Satanás do queito Ele tem a vantagem Uhum Apareceu uns negocinho aqui Ó, o Edney mandou O G2 só venceu Foi o Edney Eu acho que foi, não foi? Capiva Eu entendi Quem venceu o G2 foi o Edney Não foi? O Sol, não foi? Foi o Sol Aquele botão Brabo Sim Vai revogar o É isso que, tipo, assim É uma parada que eu falo, tá ligado Não só do revoke, tá ligado Tanto do Dust to Dust Dependendo da hora Não é nada demais, tá ligado Capiva? Aham Dependendo da situação Todo faz diferença nenhuma Sim, é Tipo, beleza Tu tirou uma play do cara E acabou Socorro Disputa Vira Olha isso, véi O cara tem 5 de poder na mesa, Capiva E 2 lanes, véi É uma escolha, né, mano? Tá pimpou Hã? Tá pimpou Exato, mano Mano, não é a escolha, tá ligado O cara fez a escolha E tá dando certo, mano Se o bicho fizer, tipo, bolt no passe Ele já tá muito na frente do Rick Digo mais É line Nós temos que fazer uns blocos normais É não, mano 4 é fly, tá ligado A barra ganhando 2 Tá bem Chifrinha aí, véi Tá bem mais ou menos, papai Também acho, véi Bem mais ou menos Mais ou menos Nada que um bolt no galvane que não resolva esse game, hein, Capiva Aquele jeitão Aquele jeitão Acho que é a véia, hein? A véia do bingo vai pra lugar nenhum Eu tô achando que ela tá a véia desfogada, meio perdida no jogo É, véi Essa é a véia desfogada O cara não tinha o bolt, mano O cara não tinha o bolt, não tinha, tá ligado? Dava pra indicar que não era letal, sabe? Mano Esse Essa barganha foi providencial, tá ligado? O cara fez a barganha, Capiva Ele conseguiu Tirar, tá ligado? Não só a Trabem, né Ele conseguiu tirar o alvo do Chinese que ele queria fazer, né Bacana, bacana Eita Tramou nas ideias Sim E aí E o Craclã vai pra lugar nenhum? Também? Acho que não vai precisar, né Ele vai ficar junto com a véia? Pra lugar nenhum? Não, vai não Mano Que foi essa play, véi? Que play foi essa do Sol, véi? Você entendeu essa play, Capiva? Não Mano, ele tomou o balão uma vez da play, tá ligado? E aí ele fez a mesma play e tomou o segundo balão, véi? Não entendi, véi? Não entendi, mano Real mesmo Se ele vai dar o bagulho que quebra dois E canta a véia pra terminar porra Vai voltar os dois bichos batendo O Ítalo mandou e, Capiva Entrei de férias e for jogar o Explore da Arena Só tem Mano Green maldito Cara, ô Ítalo, mano O Mano Green já vem causando muito no Pioneer, tá ligado? Infinito E aí, no Explore do Arena, mano É uma questão de tempo que o deck domine É, véi E aí, Capiva? Depois dessa play aí Tem volta? Tá, vai destruir o próprio encantamento Vai devolver o Skyfish Pra devolver um outro Johnny e voltar a Trabem Beleza Mas aí ele deveria ter feito com as manas certas, né, Capiva? É, podia ter deixado a mania branca em pé, né? Fazia ele no burmedão ali É, ruim a play do som não foi, tá ligado? O macaco já fica cheio de fome, né? Uhum O macaco come até pista, Capiva Ele é comilão, filho Tá bem velho É, levava um, véi Mano, jogão, tá ligado? Porque eu não acho que o Affinity ganhou esse game, tá ligado? O Italo mandou O Italo mandou Vou jogar de fadinhas na lojinha mesmo Nem vou animar a investir no Pioneer Pô, Italo, exatamente, tipo assim Se você joga Arena O Explorer E o Explorer é um reflexo do Pioneer, né? Então, tipo assim Não curtiu? Vamos jogar de... Vamos jogar um Pauperzinho, né, velho? Jogar um Monofadas, tá ligado? O B... Vamos jogar de Pauper Bem agressivão, hein, mano Ah, eu batia dois, né, velho? Caraca, velho Que jogo, velho Tenso, mano Detalhe, né? Se o Rick Aldebaran ganhar esse game Ele é o campeão do Royale, né? Ele não fez a Jorley no Murilo? O Gordang? Não Não É, né? Podia Prismatic Ah, velho Sacrificar um atacante com um Gorila batendo, tá ligado? Nossa Mano, o Sol tem que ter... Bolts e Galvanics na mão, não é isso, Capivão? É, tá estranho Tá esquisitando, mano? Eita, vamos pro G3, né? G3, né? Bora pro G3, Fih, que final tem que ter G3 Exatamente, mano, super G3, velho Mano, tem isso, tem essa play aí, velho Sacou? Massa, velho Gostei, velho Gostei, velho Gostei Gostei do jogo, tá ligado? Bom, bom, bom Bom Pô, achei massa, velho Keep play, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, Capivão Vamos no G3, mano Pra cima, pra cima dela Pra cima deles, velho Pra cima deles, velho Pra cima deles, mano Vamos lá, velho Ô, Ítalo, mano Não diz ele mais não Do pioneiro, velho O pioneiro é bacana, velho O pioneiro é legal, mano Tô pensando em começar a jogar Sim É muito bacana, velho Mano, pioneiro é muito bom, velho E vamos ver o jogo, né, velho Porque lembra que no G2 ali, velho O Sol, que tava de Boros, Capiva O bicho tava tentando Tipo, tirar a leite de pedra, tá ligado? Ele tava jogando na pior configuração do seu próprio deck, né? Tipo, não tirando o valor, né? Das criaturas As cartas jogando pra sempre Pra frente, né? O bicho jogou pra frente o tempo inteiro, tá ligado? Não tô falando que ele jogou mal Não é isso, tá ligado? Foi uma... Uma opção, tá ligado? Mentira 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 Tipo assim, agora você viu que o Sol... Ele já começou a fazer um Glint Hulk com valor, tá ligado, Capiva? Já mudou a ideia do deck, né? Mas já fez o que o deck tem que fazer Exato Tipo assim, ele fez uma aposta, tá ligado? Ele apostou na agressividade no jogo anterior E não deu certo, mano Nessa situação, mano Aí entra, tá ligado, Capiva? O Affinity É a galera... Quem que falou do terror? Deixa eu ver aqui Quem que falou do terror? Tipo, é o Antônio, tá ligado? Que falou do terror, né, Capiva? É a mesma questão do Affinity, tá ligado? Olha só, velho O Rick comprou, comprou Fez, fez board Fez, fez o... O terror, tá ligado? Fez um monte de coisa Mas não comprou as criaturas, tá ligado? E aí você... Fez um monte de Ololô, mas não... Exato Que é a diferença do Burn De alguns outros decks do Pauper, tá ligado? O B-Terror mesmo Tem 12 criaturas, tá ligado? Sendo que 8 batem E 4 estão lá só de passagem, né, Capiva? Só de bobeirinha ali Então, tipo, mano É a mesma coisa do Affinity, velho Quem bate no Affinity, Capiva? É 4 Miniforcer E o quê? 2 Gurmag Sacou? Quanto tem o Kenko? É 8 criaturas 2 Kenko 2 Gurmag E 4 Miniforcer 8 bichos de bate, tá ligado? Então o deck tá... Tá livre, velho Não tá opressor, sacou? É contornável, né? As situações Você consegue contornar a agressividade do deck, né, mano? Exatamente, mano Se vier a mão explosiva, agressiva, cabulosa, mano Não ganha, mano Mas, assim Não ganha qualquer deck, né? Minha visão Faz todo sentido Mano, o terror que faz, tipo, um Gurmag E um Terror na 3, tá ligado? Mano Acabou, tá ligado? Tu vai perder, né, velho? É muito difícil de você contornar quando o cara faz isso O cara faz dois Terror na 3 O Gurmag E um Terror na 3, mano Você só recolhe, tá ligado? E a mesma coisa do Affinity E tinha alguns outros decks do formato, tá ligado? Agora, no caso do Burning Ele faz isso Só que quando ele não faz isso, capiva Ele compra a carta até fazer, tá ligado? Até fazer Se não faz na Drawn Se não faz na mão inicial, faz na Drawn Não, ele tem umas mãos, assim, muito absurdas Tipo Mana Mana Vampiro Duas mana Pocahontas e Goblin Aí, fudeu, lógico É muito forte Segundo turno, você já vai tomar 4 E ainda não tem que virar Pra tirar o bicho da mesa Senão vai tomar 6, 7 No outro turno de novo Exato, velho É muito rápido Eu não daria esse bloco, não, mano Tem 24 de vida Aconteceu isso outra vez, não foi, velho? Que a gente falou na live, velho? O cara tinha, tipo, muita vida Aí, perdeu a Drawn Levou o Chines Meu Deus, mano Não, velho Não precisava blocar Não sei que ele tivesse um bloco pra matar o bicho Aí, beleza Mas não tinha nada, velho O Chines não ia fazer nada Era matar só a Drawn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma linda Ele já recapitula Já tirou pro bicho Bom, tá ligado? Ah, mano Com 24 de vida, velho O que é 4 de vida, Capiva? Sabe quanto de vida? Não, sabe não, né? Capiva, diz pra gente Quanto de vida precisa pra ganhar o jogo? 1 1 Quanto o cara tinha? 24 Ah, tá Beleza Só pra Só pra gente sacar aqui, tá ligado? Opa, sopa É, só pra gente ter um parâmetro, tá ligado? Hello, China Zilhafi E ao tempo Ai, ai, dai E ai, ó Olha, olha isso, mano Olha essa reviravolta, velho O cara consegue contornar, tá ligado, Capiva? Sim Olha o Fagner mandando boa noite aí pra gente, Capiva Boa noite, pi Chama Mano E ai, Capiva 4 minutos É muito minuto? De repente Pra um Affinity Agora nessa situação de jogo é bastante Sim Se ele não quiser matar de Se ele não quiser matar de No lixo O Fagner mandou só pegando as dicas Qual dica, Fagner? A dica de Tá 24 de vida E não levar 4 de dano Não, Fagner Essa dica é boa, não é, Capiva? É ou não é? Usar a vida como recurso Exato Mas assim, cara Sem brincadeira, velho O Soul perdeu Se ele perder, né? Sim Se o Soul perder esse game Ele perdeu naquela play, tá ligado? Porque ele deu uma trabem Pra quem não devia, tá ligado? Grátis Grátis E ele levou um Chinese Perdendo uma criatura fundamental Que era uma criatura que voava, né? O Glitchhawk Sacou? Mas, mano Tem muita coisa ainda O jogo tá aberto, né? Aí falta Synthesize Sabe o que essa play me lembrou, Capiva? O Gil, velho Eu não fiz essa play com o Gil, velho Eu tava de Boros Synthesize E ele tava de Fractis, velho Porque eu com um montão de landing game no jogo Quando eu fiz o primeiro Glitchhawk Que eu subi o Synthesize Que eu fiz o segundo Synthesize Ele veio o Skyfisher E eu comecei a fazer as paradas, tá ligado? O Gil Na sua Paciência Zen Recolheu as cartas e falou Foda-se Olha isso, mano Que absurdo, velho Olha o que ele fez, mano E eu teria dado Bolt no Keiko, mano Exato, velho Synthesize Pra Bolt Pra Johnny No Land Tá ligado? E... E vambora É não, ô Fagner Exatamente Quando o Boros chega no late game, mano É surreal, tá ligado? É surreal, velho É surreal O late game do Boros é surreal Ah, ele tinha um tá de ordem Por isso que ele não deu Bolt no Keiko Uhum Mas mesmo se ele tinha um tá de ordem Acabou, né? O certo era o Bolt no Keiko De qualquer forma Isso leva a frente Eica Embaralhando tudo, Capiva Errado